ADVENTURE PULVERIZADORES JUNTO COM O HOMEM DO CAMPO Olá, mais um informativo Advent. Hoje eu Wesley vou apresentar pra vocês a nossa motobomba que a gente trabalha aqui na empresa. Já o senhor produtor rural que está procurando uma motobomba, né? Eu vou te indicar a melhor, mas comprando aqui da Advent. Que vai dar assistência pra você e vai estar te entregando no tempo certo. Existem vários sites oferecendo essa bomba, mas é difícil quem dá assistência como nós, né? No caso, essa bomba a gente tem um preço excelente e eu vou estar explicando um pouquinho ela pra você que está interessado. Essa motobomba, vou dar uma giradinha nela aqui, é um pouquinho pesada, como vocês podem estar dando uma olhada. Ela vem com um motor de 212 cilindradas, um motor excelente. Ou seja, a vazão máxima dela é 36 metros cúbicos por hora, né? Ela tem um tempo de escorva, né? De 7,50 segundos. No caso, a altura que essa bomba ela manda água pra cima é cerca de 26 metros que ela consegue mandar pra cima. Ela vem com uma partida manual, deixa eu girar aqui. Fazer uma ginástica aqui pra vocês. Partida manual, como vocês podem estar dando uma olhada. O kart dela vai pouco óleo, vai cerca de 600 ml no kart dela. A altura total de sucção, sucção, só pra explicar pra vocês que ela vai estar puxando água, é cerca de 8 metros, né? E o diâmetro das mangueiras é 50 milímetros, né? Que vai dar 2 polegadas de mangueira. Lembrando que não acompanha mangueira, tem que comprar separadamente. E pra finalizar, pra você conhecer ela certinho mesmo, o tanto de gasolina cabe cerca de 3 litros e 600, né? Então é excelente bomba pra você aí, produtor rural. Eu vou estar funcionando ela aqui agora, pra você ver no praxe, né? Como ela funciona, como ela liga. Vamos lá então, ó. Ela tem um botãozinho aqui que você tem que deixar ligado. Ligou o botãozinho. Vira pro lado de cá, ó. Ela tem a gasolina que ela fica fechada, eu já deixei aberto. Esse botãozinho é o afogador. Põe o afogador pra trás. E o acelerador, ó. Pra acelerar tudo, pra trás acelerar nada. Você deixa sempre no meio o acelerador. Feito isso, é batata. Fica olhando, ó. Então eu liguei ela. Abri a gasolina. Puxei o afogador. E acelerei no meio. É só puxar, ó. Deixa eu dar uma viradinha aqui pra eu poder puxar pra vocês, ó. Ó como é que ela pega na primeira, ó. Aí, ó. E agora, ó. É pra desligar. Vê o botãozinho aqui, ó. Desligou. Top 10. O recomendado é não trabalhar sem água. Essa bomba aqui é de teste nosso. Chegando nessa propriedade, você nunca liga ela sem água. Mas não é bom, tá joia? Então, entre em contato conosco. Vai ter nossos telefones e site embaixo, né? E aguardamos a sua ligação. Não perca tempo. Compra de uma empresa segura. Não compra por sites aí que faz mil vídeos bonitos aí. Compra de quem vai dar assistência. Ligue. Que talvez você fale até comigo mesmo. Um abração. Adventure Pulverizadores. Junto com o Homem do Campo.